Fala galerinha do YouTube, e aí como estão vocês? Pois é né galera, fala galerinha das criptomoedas Vocês pensaram que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci não, eu chamo vocês assim, um apelido carinhoso, galerinha das criptomoedas Pois é gente, estamos de olho na nossa Baby Dogecoin, mas antes de olhar para a Baby Dogecoin Temos que olhar aí para o lembre do mercado chamado Bitcoin, que hoje se encontra aí nesse momento que faço esse vídeo Em 20 mil dólares, 287, uma queda de 4,11% nas últimas 24 horas e uma queda de 2% nos últimos 7 dias Os 20 mil aí vem sendo suporte forte para que o Bitcoin não caia novamente para valores abaixo dos 18 mil dólares Porque caso ele perca novamente esse suporte, a situação pode ficar complicada Mas ali com sinais de que a economia americana também não terá ali, digamos, uma folga Isso aí pode se complicar, por isso que eu falo, quando ele der esses pumps é bom você ficar de olho E não ir logo pensando ali que são altas infinitas que estão chegando né galera Mas vamos agora ao que interessa, nossa querida Baby Dogecoin Então gente, existem alguns pontos aí a serem citados Citei para vocês na capa aí desse vídeo que Baby Dogecoin pode alcançar Shiba Inu E é justamente isso aí que a sua comunidade acredita É justamente para isso aí que também os seus desenvolvedores estão trabalhando com as queimas de tokens ali né De outurnamente e isso sim pode acontecer Mas antes de qualquer coisa, temos que prestar bastante atenção nessa capitalização de mercado aqui Que nesse momento está em 155, quase 156 milhões Valor muito abaixo do que aqueles que foram apresentados ali né, no começo de 2022 Então isso que vocês estão vendo hoje, na verdade é um grande derretimento né Tanto que caiu aqui, você vê ela aí perdendo muita capitalização de mercado Mas não só ela né, todas as criptomoedas aí, altcoins né, bitcoins Tá tudo perdendo né, o sua capitalização de mercado E olha só gente, vocês podem confirmar isso aqui através do valor do mercado de criptomoedas hoje Que está em 885 bilhões né, o mercado aí perdeu o seu trilhão né Que tinha aí antes como um bom atrativo, muito dinheiro investido E hoje você vê aí o mercado vivendo esse inverno cripto Olha só gente, um dos fatores aí que faz com que Baby Dogecoin seja uma das criptomoedas Digamos ali, mais adotadas É a sua queima massiva né E o que a sua equipe de desenvolvedores vem prometendo aí para o futuro de Baby Dogecoin E nessa votação que está sendo aí realizada né Para decidirmos ali o que vai acontecer com Baby Dogecoin Se por um acaso for definido ali que Baby Dogecoin queimará ali né Ao invés de ter a reflexão, aquelas reflexões sejam queimadas Isso ali vai ajudar muito Baby Dogecoin Porque você vai ter todo o potencial ali de queima né E trazendo ali para Baby Dogecoin um grande crescimento aí ao longo do tempo né E também teremos ali a queima dos tokens né Vai ser uma queima massiva de tokens e Baby Dogecoin é uma das criptomoedas ali Que mais queimam tokens ali Que mais queimam ali o seu supply Diminuindo o seu supply a cada novo dia E ela sobrevivendo aí esse inverno cripto Digo a vocês que será uma das criptomoedas Que poderão ter uma boa valorização ali Por conta ali do volume né De holders que tem uma comunidade gigante Fortíssima Que hoje está beirando ali a casa de 1 milhão e 600 mil detentores galera Isso não é pouco não 1 milhão e 600 mil detentores Você vê aqui também né A comunidade Baby Dogecoin através de seu Twitter né Comemorando a verificação ali dentro da CoinMarketCap né E isso ali afeta assim O preço afeta lá na frente Afeta a confiança quando você tem ali Um criptoativo verificado dentro da CoinMarketCap né Porque a CoinMarketCap vem lá e verifica ali né Dentro do sistema né O MarketCap que tem hoje Então podemos ter mais uma confiança Além da Certique que nós também temos E outro fator importante ali Que também trouxe valorização e força aí Para a Baby Dogecoin Quando eu falo para vocês de valorização Nem sempre estou me referindo ali A cotação Mas sim ao valor né Que esses cripto aqui ganham né Que esses criptomoedas Você vê ali que O nosso pai aí das criptomoedas O nosso pai ali do Dogecoin Dogecoin Father Elon Musk né Reiterou ali O seu apoio a Dogecoin né Ao qual ali Baby Dogecoin foi criado ali Seu reflexo E isso ali traz também mais confiança né Para dentro de Baby Dogecoin No começo ali Elon Musk tweetou a respeito de Baby Dogecoin E como fomos criados aí Imagem mais trazendo correções Isso aí pode ser muito bom aí Para o futuro de Baby Dogecoin também Outro fator que vocês podem perceber Que a comunidade de Baby Dogecoin Continua ali muito forte Acreditando ali no crescimento Pelo menos a comunidade gringa Eu não sei vocês né Mas eu sei ali Que a comunidade gringa Vem acreditando ali fortemente Você vê que existem novamente Rumores ali né De listagem ali Da nossa querida Baby Dogecoin Dentro da Binance Ou Binance Conforme vocês queiram chamar né E Baby Dogecoin na Binance né Baby Dogecoin listada na Binance Seria uma boa né Para esse criptoativo Que poderia ali subir bastante E você vê ali né Que Baby Dogecoin também Integra a lista ali Dos projetos ali Com o maior sentimento né Sentimento bom Positivo né Encabeçando essa lista ali Então galera É questão de ficar de olho Dar tempo ao tempo Sabemos que o mercado De criptomoedas Está muito complicado Está oscilando bastante É um mercado ali Que é muito volátil Mas justamente nesse período ali Que o mundo passa por uma recessão né Estados Unidos ali em dificuldade Se o Bitcoin é o leme das criptomoedas Os Estados Unidos aí é o leme do mundo Mas após tudo isso Se Baby Dogecoin E as criptomoedas sobreviverem Eu acredito que sim Esse é meu ponto de vista Mas também não posso dar certeza Porque eu não tenho bola de cristal Mas a minha opinião É que as criptomoedas sobreviverão Veremos ali Que no futuro ali Esses criptoativos Que hoje estão crescendo Tem comunidade grande E vem movimentando bastante dinheiro Poderão trazer ali sim Galera Uma boa valorização de nosso capital Essa é minha opinião Não é indicação De que você compra e venda Ou mantenha Porque tudo pode acontecer Inclusive você pode perder Todo o seu dinheiro tá Mas assim que os projetos De Baby Dogecoin também né Que trarei pra vocês aqui no canal Né Foram colocados em prática Esse criptoativo aqui Vai crescer muito Bora ficar de olho galera Baby Dogecoin Crescendo a cada momento Baby Dogecoin ali Tirando ali realmente Mais supply a cada novo dia Queimando, queimando E se for aprovado ali Igual eu falei pra vocês Pra que seja queimado tudo Vai ser melhor para a nossa comunidade Beleza? Então galera Coloca o seu apoio ali Eu apoio o Baby Dogecoin Em forma de hashtag Aí nos comentários Se você gosta desse vídeo Gosta de Baby Dogecoin Deixe aí o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo